Então solta um bicho aí de dia de lugar, deixa eu ver se vocês entenderam o recado Calma, 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 calma... Eu sou uma pôrda de juízo Calma, calma, calma... Calma! Calma, 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 calma... Preço de quebrada, todo empoderado, parar de chamar o crespo de bobrinho O que? O que? Bota esse cara nos rios Preciso de quebrar, na Torque ponderado Parar de chamar o creepypum de bombriro Bota esse cara nos rios E vem noELO 1 e o 1 e o 1 e o 1 e o E mais em 3 3 Bota esse cara que hoje ele nunca teve amor pra teto Eu sei que tu quer mais um pouco Porque eu te damos amor fraterno Se você perder, você nunca foi eterno Antes, hoje eu te mando viver Você vai voltar pra sua casa Porque hoje é na batalha, viva seu baterno Foi, tá no meu pé Pois você é só um ex-qualquer Eu já bati tanto nesse cara Que hoje tua cara tirou o meu pé Ele tá colado aqui Eu fiz o meu frio Você é MC Antes já foi muito bom E hoje em dia ele é só ruim Só sou ruim Esse cara não foi inteligente Realmente não te damos paterno Só da minha mãe já foi suficiente Então cala sua boca Esse é o problema, isso é a brincadeira Esse MC que chega inteligente Mano é diferente E aqui na trincheira Ele quer me matar E se cacaua vai virar teu pé Infelizmente isso é povoada E aqui você não contou com a ver Eu já fui bom um dia Por isso que agora mano é diferente Então me fala outro MC Que consegue ser relevante para sempre Eu te sinto vários Porque você só vive de louca Quer viver o MC que é referente pra sempre Djonga Entendeu? Você só vive de lombra Você tá falando muito do que faz Não do que todo mundo olha Ele ensina a nova geração Sempre falando a beça Eu só vivo de lombra E tu só vive de promessa Isso que é foda Mas sabe que agora ele é moleque O Djonga vai me ver pra sempre Sendo que ele mesmo se vendeu pro track Ele mesmo se vendeu pro track Só que eu sei que tu é capaço Eu não progredo nada pra ninguém Eu mesmo vou lá e faço Você quer avançar no meu espaço Só que tu não é Djonga Como eu falei no começo de tudo Você ainda vive de lombra Vivo de lombra Vivo de lombra Eu entendo o MC Que fala desde o ano que vai me bater E até hoje o Marcelino não vi Mas eu tô suave Por isso que agora pode, passa e pode Eu não vivo de lombra Eu nem fumo verdinha Até porque teatro não pode E o barulho pra batalha Volta com os giratos em 3, 2, 1 Rádio Escreve e Jurado Nada tá perdido, Gaspar Nada tá perdido Já solta o bichinho de Dj o K Pra ele se resolver aí Vamos deixar morrer não Tá chegando ao final da primeira fase Mas vamos na mesma energia Aê, aê, ó E se vocês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita RIP, 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 RIP E se vocês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita RIP, 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 RIP Tudo bem, eu faço freestyle aqui legal Por isso que eu te amasso no instrumental Cês percebeu o que tá aconteceu? Você é vítima Sempre decepcionando quem que acredita Mas aí, esperavam muito mais de você Só que tá tudo bem Não vim pra te julgar Por isso de freestyle É tudo o que eu faço Eu chego bagunçadão Sou só um maluco no pedaço Eu cheguei bagunçadão Maruco no pedaço Você que é cuzão Não sabe o seu espaço Eu trouxe informação Esse cara tá no chão Ele vem bagunçadão Eu sou burica sujão Você não entendeu de nada, camarada Você já foi muito ruim Agora toma de porrada Eu não prometo nada Ninguém De ti eu não esperava E hoje de mim Tem que esperar também Só foi burica Eu não deixo pra depois Eu já fui muito bom Foda É tudo que nunca foi Mas eu faço meu crime Ele não percebeu Não sei qual que é meu espaço Agora eu tô tomando o meu Tá tomando o meu espaço Ou o seu Eu interrumto tudo Por isso você perdeu Eu tô avançando dentro do espaço Por isso é um jogo Você perdeu Pois a espada que tá é eu Alguém presta esse neném O talco Nunca foi meu E olha eu rimando aqui no palco Agora eu percebi Que realmente tudo posso Hoje eu tô no teatro Gritando que tudo é nosso Gritando que tudo é nosso Igual hip hop que corre entre as vozes Hades você sabe Que isso aqui já foi de um E hoje a gente Devontou tudo Isso é nóis É isso Voto dos jurados Voto dos jurados em 3, 2, 1 Hades! Próxima fada! Ai, sabe que falta muito barulho pro mano das mães?